O que é ação e o que é atividade? O que é o sistema de interpretação de um teatro realista? Esse método ele desenvolveu observando os atores da sua época, de como que era essa interpretação e tudo mais. E ele percebeu que os atores, eles estavam sempre sujeitos a momentos de inspiração para realizar a sua encenação. E isso trazia uma falta de consistência entre uma apresentação e outra apresentação. Com isso ele dizia que muitas vezes esse método não era tão eficaz, porque eles estavam sujeitos a estarem inspirados naquela noite ou não. E aí às vezes uma apresentação acabava não tendo nada a ver com a outra, às vezes eles não tinham inspiração, às vezes eles ficavam somente nervosos. Então ele resolveu desenvolver um método, um sistema para atores realizarem isso. Então o sistema é conhecido como o método das ações, de Konstantin Stanislavski. Nós já falamos isso no meu primeiro vídeo, ele está por aqui, em algum lugar, procurem nesse canal, tenho certeza que está aí. O vídeo saiu essa semana. Então nós vamos falar o que seria essa ação e essa atividade, tá? Uma outra coisa legal também de falar é que quando Stanislavski desenvolveu esse método e esse sistema, ele foi conhecido como um protesto às encenações feitas por declamações ou de extremo exagero nas encenações, tá? Vamos lá. A ação nós já falamos num outro vídeo que está por aqui nesse canal, mas a ação nós já dizemos que era tudo aquilo que eu trago para a consciência, o movimento que eu trago para a consciência, que vai traduzir uma emoção, um pensamento do meu personagem, beleza? A atividade, ela é totalmente oposto. Nós dizemos que a atividade, ela é mecânica. Então a ação, ela é consciente e a atividade é mecânica. A atividade é, ela pode ser também conhecida como uma atividade de pensamento. A atividade, na verdade, é esses momentos e inspirações que os atores estavam sujeitos e na qual Stanislavski criticava. Então, por exemplo, memória emotiva, ele dizia que não era tão eficaz utilizar essa técnica porque às vezes uma emoção pode ficar muito desgastada. Então, se você traduz aquilo num movimento consciente que você vai estar traduzindo já essa emoção ou esse pensamento, é muito mais eficaz. Porque quando você realiza a ação, já vem uma emoção, já vem um personagem que está extremamente criado em cena. Então nós buscamos sempre realizar a ação, que é o que vai traduzir realmente o que o personagem quer. O pensamento do personagem, a emoção do personagem vai ser traduzida através da ação que vai resultar numa emoção. Lembrando também que antes da ação é realizada a ação interna, que é aquele impulso para a ação, aquele sentimento e emoção. Então, o personagem está sempre trabalhando mentalmente também no palco. Então, sempre façam ação, evitem fazer atividade. Ação, ela é consciente e ela é pontuada, ela é uma coisa eficaz. A atividade, ela é mecânica. Então, eu falei no outro dia quando vocês ficam como pêndulos no palco, quando a gente fica sambando no palco, mexendo de nervosismo, que não tem nada a ver com o momento do personagem. Então, por exemplo, a cena do personagem é uma cena cômica, mas ele está nervoso, o ator está nervoso e está realizando um movimento que não dialoga com o que está acontecendo na cena, não dialoga com o assunto da cena, não dialoga com o sentimento do personagem na cena. Então, isso que ele está realizando é uma atividade, ele está sujeito a diversas manifestações do corpo dele, do ator criador e não do ator personagem. Beleza? Espero que tenham entendido também esse conteúdo. Quem não entendeu, pode me chamar, quem tem meu WhatsApp. E se você conhece alguém que gosta de teatro, mas ainda não conseguiu se inscrever no teatro, ou por algum motivo, essa é a oportunidade, você está encaminhando esse vídeo para ele. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sino para você receber várias outras aulas. E nesse canal aqui também, vão ter aulas de dança, vão ter aulas de música. Então, se você uma vez quis fazer balé na sua vida e também não conseguiu, assista o vídeo do balé. Por que não? Assiste um vídeo da música também, talvez você encontre um instrumento que você gosta muito de tocar, mas você não sabia. Tá bom? Continue acessando, toda semana vai ter vários vídeos novos, tem vídeo de outros professores aqui também. Às vezes nós vamos falar do mesmo assunto, só que de maneiras diferentes. Então é legal para você se manter antenado. Um beijo!